O que deve me levar ao encontro dessa pessoa não é a carência, a falta, mas é a necessidade de dividir, de compartilhar. Não procurar no outro algo que não tenho, mas procurar alguém com quem eu possa compartilhar o que tenho. E o homem focado na sua vocação, fundamentado na relação com Deus, ele encontra esse lugar de descanso e nesse lugar de descanso ele é achado. E ele é encontrado pela varoa da verdade, né? Caramba! No seu caso, foi mais ou menos isso, né? Foi mais ou menos isso. Essa foi uma conversa que a gente teve, né? Quando eu conheci o Bonfim, eu tava numa fase de estar aberto a encontrar alguém depois de muito tempo que eu tinha me fechado pra me trabalhar, porque quem conhece a minha história sabe que eu passei uns 10 anos da minha vida no mundão da ilusão e aí eu tive um encontro com Deus, um encontro com Jesus e nessa época que eu tive um encontro eu falei, cara, eu acho que meu único problema é essa parte da mulherada, né? Eu sou um cara honesto, eu sou um cara tal, mal sabia eu o tanto de coisa que eu ia ter que trabalhar. E aí eu falei, eu vou ficar um tempo, vou me dar aí um tempo sem sair com ninguém. E eu fiquei lá na caverna do Elias, né? Tentando entender as coisas, enfim, resistindo, né? E aí quando eu encontrei o Bonfim, conheci o Bonfim, eu falei pra ele, cara, eu tô aberto a conhecer alguém agora. E aí ele falou, cara, não pensa nisso. Vamos encontrar a sua vocação que depois vai aparecer naturalmente. E foi isso que aconteceu.